Vamos lá, gente. Seguindo com o nosso Paraná no Ar, vamos juntos. Sete horas e vinte e cinco minutos agora, uma mulher morre e outras sete pessoas ficam feridas. Um acidente gravíssimo numa rodovia lá da região de Maringá. O Fábio Guilherme, eu tava acompanhando ontem o noticiário porque a gente não para de ver. Foi na 317 que isso aí aconteceu, Fábio? Explica pra gente direitinho o bom dia. Foi sim, Rio. Muito bom dia pra você, bom dia pra todos. Foi na 317, ali no trecho entre Maringá e Iguaraçu, bem perto da divisa entre os dois municípios. Os dois veículos, uma caminhonete e um carro de passeio, bateram de frente, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual. E aí, Rio, os dois carros ficaram completamente destruídos. Não sobrou absolutamente nada. Uma das vítimas, uma mulher, ficou presa às ferragens. Ela foi retirada depois de alguns minutos ali de trabalho entre os bombeiros e foi resgatada pela equipe de operações aéreas do SAMU aqui de Maringá e levada para um hospital, inclusive, de Maringá. Segundo informações das equipes de resgate, outras sete pessoas tiveram ferimentos considerados leves, apenas arranhões, embora a batida tenha sido muito forte. A mulher que morreu era passageira de um veículo e a mulher que ficou gravemente ferida também estavam no mesmo veículo. Os outros feridos estavam nesse carro de passeio e também na caminhonete, mas todos ferimentos considerados leves. Portanto, uma pessoa morreu, uma pessoa ficou gravemente ferida e outras sete tiveram ferimentos apenas leves, viu, Riva? Capá, batida de frente, a gente sabe, alguém que foi para o outro lado da rodovia onde não devia. Não tem como. A 317 é uma rodovia muito importante aí da região noroeste do nosso estado. Vai lá para dentro, vai passear norte, vai para uns cantos assim muito importantes do estado do Paraná e tudo mais, né? Sobe até lá em cima, lá em quase... Se não me engano, a 317 leva até Guaíra, se não me falha a memória. Só que aí em muitos trechos, ela é assim, ela é muito simples, não tem nem acostamento direito. Aí, gente, os acidentes vão acontecendo aos montes, lamentavelmente. Mais uma vida que se perde no trânsito, aí na 317. Fábio Guilherme, obrigado, meu amigo, valeu, bom dia.